I remember you, you make me stronger, can't go without my soul, remember, remember I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt Salve galera, beleza hein? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa minissérie de soldados de argila Hoje será um dia muito bom, porque para você que não viu o último episódio, fizemos a nossa primeira batalha Eu e o Zex batalhamos para a gente saber quem realmente era o melhor treinador de soldadinho de argila E vocês comentaram muito que eu levei a vitória, porque eu usei a estratégia de transformar os soldados em zumbis Então ela funcionou, até agradeço vocês, porque vocês se comentaram para mim Então a minha vitória foi basicamente graças a vocês, tá? Porém, a gente precisa se equipar, porque logo mais teremos a nossa batalha final antes da minissérie acabar Então a gente precisa ter uma estratégia diferente, tá? O que eu pensei, porque agora será mais soldados de argila, é utilizar a estratégia dos mega soldados de argila Para quem não sabe, quando a gente utiliza um bloco de diamante, o soldado, ele vira um mega soldado Só com um diamante, ele já vira zica, mas com um bloco Olha, ó, se liga, se liga, se liga, ó, eu vou colocar aqui um diamante normal nesse soldado E ele vai virar, vai ficar um pouquinho maior Beleza, ficou zica Se a gente coloca outro soldado, só que com um bloco de diamante Olha a diferença desse para o outro Beleza, parece que é normal, né? Agora eu vou tirar esse daqui e vou colocar aqui um soldado da outra cor Para a gente testar Se liga na batalha Ó, ele é bem mais rápido que o outro, só para vocês terem noção Ó, ele vai dar uns, vai dar pouco hit nele E ele não está com nada, não está com uma flecha, não está com uma bola de neve, não está com nada Simplesmente ele está com um soldado normal O negócio é, quando a gente dá diamante para um soldado Ele fica bem mais resistente do que o normal E fica bem mais forte e rápido do que o normal Como vocês puderem ver aqui, mano Olha isso, ele não vai morrer E eles estão, ó lá, tá vendo? Ele, ó, se eu colocar aqui, ó, outro de novo Ele vai matar da mesma forma Porque ele é zica, ele é forte Ele é da hora, meu parceiro Então a minha estratégia para a próxima batalha É simplesmente utilizar Mega soldados de argila Que a gente vai ter uma, eu acho que a gente vai ter uma vitória bacana Se o Zex não utilizar na minha estratégia, tá? Mas vamos lá, porque hoje Eu quero fazer muitos soldados Para a gente fazer uma mega batalha De soldadinhos de argila, tá? Eu meio que estava pegando aqui um pouco de argila Ali perto da Da coisa ali Deixa eu só pegar isso aqui Perto do deserto Porque lá é o lugar que mais aparece a argila Entendeu? Então a gente conseguiu meio que fazer Só pegar aqui, ó, fazer você Pronto Vamos fazer aqui mais um desse aqui Que é ótimo para a gente coisar Então eu vou tentar hoje fazer Mega soldados de argila Para a gente estar conseguindo aí Fazer uma batalha bacana, tá? Eu vou fazer Soldado de argila normal Porque eu não vou ter Muita Soul Sand E não vou ter muita argila por agora Então é bom a gente usar só o suficiente Vamos fazer aqui, ó Fazer tudo isso que a gente tem Em argila Para a gente fazer soldados Vamos ver Acho que vai dar mais de um pack isso daqui Uh, deu mais de um pack Boa, maravilha, mano Pronto Peguei aqui Agora a gente pega Coloca você embaixo E você em cima Quanto que vai dar? É o contrário? É o contrário Meu Deus Deu muito, galera Eu acho que não era tudo isso, não Mano Meio Eu fiz muito soldado de argila Calma aí, galera Calma aí Garela Garela é bom Calma aí, galera Rapidinho Deixa eu só fazer aqui, ó Que eu acho que eu fiz mais do que era para ter feito, hein, mano Eu acho que eu deixei um pouquinho aqui Mas tudo bem Se eu não tiver errado para a gente fazer Sem soldado de argila A gente vai precisar ter no total Quatro packs Deixa eu ver aqui, ó Vou colocar na calculadora Para a gente testar certinho com vocês Então a gente precisa ter seis packs de soldadinhos Mais quatro Para dar realmente sem Então um Dois Três Quatro Cinco Seis E um Dois Três Quatro Pronto Já temos aqui a nossa primeira Horda De soldados Só vou precisar agora, time Ter uma cor Para conseguir mudar o nosso soldadinho, meu parceiro Porque, ó A gente só tem argila normal Para a gente conseguir transformar todos eles em azuis A gente vai precisar ter lápis lazuli Ai, ai Então vamos lá O Zé que está no servidor? Não, ele não está Senão eu ia pedir para ele me ajudar a pegar lápis lazuli Apesar da gente ser rival A gente se ajuda de vez em quando, tá ligado? Então é bacana isso Mano Agora vai ser um pequeno porém, rapaziada Por quê? Porque eu não tenho picareta de diamante Na verdade, nem vai precisar Porque eu tenho diamante, dá para fazer Mas Eu vou precisar encontrar muito lápis lazuli Para a gente estar fazendo nossos soldados de argila Sem Em específico A gente já tem quase três packs Então vai precisar A gente conseguir encontrar mais o quê? Mais uns Acho que uns dois packs de lápis lazuli Eu acho que vai ser suficiente Então Vamos lá Sem muita enrolação Vou cavar para baixo mesmo Para a gente chegar na camada 12 E começar a encontrar lápis lazuli Encontramos Xime Encontramos Mano Dá uma olhadinha ali no mapa O caminho gigante Que eu tive que percorrer Para a gente chegar Olha o tanto que eu minerei Mano Eu fiz umas linhas gigantes aqui Mas encontramos Tomara que tenha muito aqui pelo menos Ó Deixa eu ver o 12 Não vai ter tanto não 23 Tá Eu acho que deu uma quantidade bacana Deu para pegar 34 Eu não sei se vale mais a pena A gente ficar meninando Porque tem uma caverna aqui na frente Tem lava ali ó Se vocês olharem bem no mapa Deixa eu até aproximar um pouco ali ó Olha lá Tem lava ali perto Eu vou aproximar para vocês verem Olha lá ó Bem acima Tá vendo Tem lava ali Eu vou deixar esse lugar salvo Por segurança Caso eu não consiga construir Os meus soldados Com esses lápis lazuli A gente dá um voltadinho aqui para cá E consegue Turente que falta Tá Então deixa eu pegar aqui Vou marcar o waypoint Aqui Caverna Pronto Vai ser isso Vamos voltar para casa agora Que a gente precisa trabalhar Vamos lá meu parceiro Pegando aqui o nosso soldadinho de argila A gente vai ter que colocar você aqui Que vai dar quanto? 16 Maravilha A gente pega aqui Dá quanto? 16 Maravilha A gente pega aqui mais um E vai dar quanto? Opa Deu 4 packs Mano acho que a gente já tem tudo O que é que precisa viu 1, 2, 3 4, 5 6 packs E 4 Não eu preciso de mais ainda Nossa Deu rapaziada Eu jurava que não ia dar Mas bom Temos aqui agora então Pelos meus cálculos Todos sem soldadinho de argila Que a gente vai precisar Para fazer a nossa batalha Para a gente ver Qual realmente vai vencer Eu quero fazer uma batalha De soldado de diamante Versus soldados normais Para a gente ver Como é que vai funcionar Entendeu? Eu quero fazer testes Porque a série está quase chegando No final A minissérie Então a gente precisa Ter tudo certinho Que a gente vai utilizar Na batalha final Contra o nosso querido amigo Zex Então vamos lá Pegar tudo que tem aqui para a gente Para a gente fazer a nossa batalha E vou pegar aqui também De quebrar Nosso dinamontes Vai ser isso Para a gente fazer a nossa batalha final E ver qual Realmente Vale mais a pena Eu vou colocar aqui Então Nossa Vamos tirar esse creeper aqui Mas vai acabar quebrando o meu lugar Pelo amor de Deus Não quebra isso aqui não Não quebra isso aqui não Meu parceiro Beleza Você está maluco Eu vou morrer para ele Não Não Esse creeper maldito Não fez isso Maldito creeper Que ódio Tudo bem Eu acho que não estragou O sistema de jetstone Mas vamos lá rapaziada Desse lado Eu vou colocar aqui Nossa pior É que eu estou vendo Que eles vão se Eles vão se amassar Aqui mano Quer ver que vão se amassar Vão se amassar Vão se amassar Eles vão se amassar Tá não se amassar Tá massa Beleza De um lado A gente vai colocar Um pack de diamante Um pack não O diamante que a gente tem Eu vou até pegar aqui ó Você para a gente transformar O nosso O diamante que a gente tem Em bloco Para a gente ver se vai dar certo Vamos lá Pou Vamos fazer aqui Vai dar quantos no total Tá Deu 14 A gente vai colocar Dois soldados De bloco de diamante De um lado E de outro A gente vai colocar Só o diamante normal Pegaram? Um pegou E o outro pegou também? Não O outro não pegou Vamos colocar aqui desse lado Aqui ó Pega a grande de vocês Vai pega 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 Boa Temos dois super soldados Com diamante Desse lado A gente vai fazer O que eu falei para vocês A gente vai pegar E vai colocar O mesmo esquema Porém A gente vai meio que Colocar diamante Só Em cada um deles Tá ligado? Ó Vamos até topar aqui um pouco Para eles não ficarem se matando Igual trouxas Aqui também um pouquinho Pega você para cá E pega você para cá Pronto Pelo menos não se mata Igual trouxa Aí Foi 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 Só colocar tudo agora Para a gente fazer O nosso teste final Entre 100 soldados Versus 100 soldados De argila Tomara que a batalha Seja boa Vamos testar Vai Coloquei todos Estão preparados? Agora faremos a nossa batalha Para testar Qual vale mais a pena Bloco de diamante Ou diamante normal Cadê? A gente só precisa apertar Aqui o nosso sistema de addstone Que fica aqui atrás Para subir O bloco É Se bem que o sistema de addstone Foi quebrado Então tudo bem Pronto Vamos lá time Vamos lá Tá O que a gente precisa fazer É simplesmente quebrar Aqui atrás E a batalha Vai iniciar Com nossos soldados Bricano Tomara Comentem agora Rapaziada Quem vocês acham Que vai vencer Essa mega batalha De soldados De argila E na verdade Eu não faço a mínima ideia Que é um EVC Só sei que Vou tampar aqui Para esse pilantra não sair Vai para lá Vai para lá Vai para lá Ih Tem um diamante ali fora Ferrou mano Ferrou Fizemos cagada Espera aí Vamos pegar você aqui E vamos colocar você para lá Vem cá vem Sobe Meu Deus É muito soldado Calma Coloca você aqui E dropa o diamante Será que ele pega? Pegou 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 Boa 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 Ó Pelo visto Os soldados Usam a cor argila branca Normal E estão perdendo Então quer dizer Que só um bloco de diamante Já faz uma grande diferença Só um bloco Imagina Um Tipo Um Meu Deus Olha isso Mano O soldado branco já foi Time Meu Deus Mano do céu Na verdade A gente foi meio burro Por que? Porque de um lado A gente colocou Os diamantes E de outro A gente colocou Só dois blocos Então não dá para saber Quem que realmente Venceu essa batalha Porque estava na mais A vantagem do diamante Então eu vou tentar Então eu vou tentar Fazer o seguinte Eu vou minerar um pouco mais Depois junto com o Zexo O objetivo de ajuda dele Para a gente conseguir Ter mais bloco de diamante E para a gente fazer Realmente uma batalha 100 soldados De bloco de diamante Versus 100 soldados De bloco normal Quem que vocês acham que vence? Eita Eu quebrei Só que É Só que Quem estava ganhando Era os outros Ó Dá para a gente selecionar aqui Mano Se a gente tira um de cada Tira todos Gostei 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 Muito massa Muito massa Vamos sair daqui agora Porque a nossa batalha Foi basicamente feita Sobrou mais soldados De argila azul Do que o soldado normal Então a minha estratégia Ainda vai continuar Eu vou minerar muito Para a gente Meio que tentar Pegar bloco de diamante Porque deu a perceber Que mesmo que eles estejam Só com dois blocos de diamante Já faz uma grande Diferença Enorme No time Então Essa vai ser a minha Estratégia final De conseguir Utilizar Blocos de diamante Em todos os meus Soldados de argila azul Tá Se vocês tem alguma Estratégia melhor Que eu possa Estar utilizando Da batalha final Contra os X Porque falta aí Alguns episódios Já dê seu like agora E vai comentando Para mim Porque é importante Eu saber O que vocês conhecem E o que eu possa saber O que é melhor Para estar usando Do meu time Então se você Está curtindo Essa minissérie Já comenta agora A hashtag Soldados E comenta para mim também Se você está torcendo Para mim Tinha que ser Se eu vou levar a vitória Então é isso galera Eu moro nessa E fui Tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau